E aí Passamos a apresentar Novo Nascimento Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós estamos ocupando o estúdio desta emissora, a Vale TV O programa Novo Nascimento, o órgão evangelístico e divulgação do Evangelho de Cristo Para todas as pessoas que estão nos assistindo Na cidade de Sapiranga, na cidade de Campo Bom, Estância Velha Na cidade de Portão, Ivoti, na cidade de São Leopoldo e também na cidade de Novo Hamburgo Nós queremos cumprimentar os nossos ouvintes Com a bendita paz do Senhor Jesus E desejar as mais ricas bênçãos de Deus Na audiência deste programa Que Deus possa ser benevolente para com a tua vida Com a vida da tua família, com a vida dos teus filhos E que você possa ser agraciado Com todas as bênçãos espirituais na tua vida No nome de Cristo Jesus Nós queremos neste programa Falar sobre milagre de Cristo Jesus Nós temos uma preocupação sempre com a salvação das pessoas Mas Deus tem tocado no nosso coração Para nós falarmos um pouco de milagre que Jesus fez E que faz parte do contexto sagrado Então muitas vezes nós não temos nos ocupado Dessas particularidades de milagre de Cristo E nós queremos começar no programa de hoje Falando sobre milagre de Jesus E para falar em milagre de Jesus Nada como começar pelo começo Pelo primeiro milagre que Jesus realizou Enquanto no seu ministério terreno Está registrado no livro de João Capítulo de número 2 João que é o livro da igreja Livro da igreja Eu sempre tenho falado que Mateus escreveu para os judeus E todos os contextos Do livro de Mateus estão inseridos para os judeus Marcos para os romanos Lucas para os gentios E João para a igreja Nos quatro evangelhos sinóticos Então estas particularidades nós vimos Nós queremos ler então No capítulo 2 Verso 1 Que nos diz E ao terceiro dia Fizeram-se umas bodas em Canã da Galileia E estava ali a mãe de Jesus E foram também convidados Jesus e seus discípulos Para as bodas Faltando vinho A mãe de Jesus lhe disse Não tenho vinho Não tem vinho Disse-lhe Jesus Mulher Que tenho eu contigo Ainda não é chegado a minha hora Sua mãe disse aos empregados Fazer tudo o que ele mandar E estava ali Postas seis talhas de pedra Para as purificações dos judeus E cada um cabiam duas ou três metretas Disse-lhe Jesus Enchei de água estas talhas E encheram-nas até em cima E disseram Tirai agora e levai ao mestre Sala Levaram E logo o mestre Sala provou E a água feita em vinho Não sabendo de onde viera Se bem que o sabiam Os empregados Que tinham tirado a água Chamou o mestre Sala Ao esposo e disse Todo homem põe o vinho bom E quando já tem bebido bem Então o inferior Mas tu guardaste até agora O bom vinho Amém Neste texto então Eu desejo Que os irmãos Tenham Uma ótima recepção Neste programa O programa Novo Nascimento Nós queremos meditar Neste milagre de Jesus Que Jesus fez O primeiro milagre Que a Bíblia registra Que Jesus fez A data A data deste milagre Porque todo milagre Tem uma data Aqui está No versículo De número primeiro No terceiro dia No terceiro dia Que Jesus tinha chegado Em Canã da Galileia Fizeram Fizeram Um banquete Fizeram Uma festa de bodas Sabe os irmãos Que A festa de casamento Era comum Muita gente pensa Que Jesus Chega numa festa Numa festa Diferente Não Mas a festa de casamento Era uma festa comum No livro de Gênesis Capítulo 29 No livro de Gênesis Capítulo 29 Nós vemos Nós vemos então Uma festa Uma festa Uma festa De Canã da Galileia Sendo Organizado por Labão Que era O sogro O sogro De Jacó Então Labão então No capítulo 29 De Gênesis Versículo 22 Ele organiza uma festa Para o casamento Da sua filha Com Jacó Jacó Pensando Que ia casar Com Raquel Mas recebe Léia primeiro Mas num banquete De casamento Nós também Vemos Quando Sansão Casou No capítulo 14 Verso 10 Do livro de Juízes Outra festa De casamento Os irmãos Entenderem Que uma festa De casamento Era normal Nós vemos Que Jesus Então Chega Nesta festa De casamento Chega Nesta festa De casamento E fazendo Um parágrafo Fazendo Um parênteses Aqui Eu quero dizer Que o casamento Hoje Muitas pessoas Estão Denegrindo O casamento Mas A Bíblia diz Que o casamento Foi instituído Por Deus E Jesus Sempre se preocupou Com o casamento Jesus sempre Se preocupou Com o casamento Agora O interessante O interessante Nesse casamento Nesse casamento Que Jesus Chega Ali vai se cumprir A palavra De Deus Quem era Os membros Desse casamento Nós temos Porque as vezes Para nós entender A Bíblia Nós temos Que entender O que está Nas entrelinhas O que está Nos arredores E a Bíblia Diz que Muitas pessoas Não conhecem A Bíblia Não tem o conhecimento Da Bíblia E muitas vezes Pensam Que Jesus Chega Aleatoriamente Nesse casamento A Bíblia Diz que Os componentes Desse casamento Eles eram Da tribo Da tribo De Asser Da tribo De Asser Analisando O texto sagrado E o lugar Do casamento Canã da Galileia Nós vamos ver Que esse Canã da Galileia Era Exatamente A parte Que Quando Josué Estava Partilhando Estava Partilhando A terra Prometida Esta parte Da Galileia Ou esta parte De Canã Da Galileia Pertencia A tribo De Asser Pertencia A tribo De Asser Ora Quando O nosso Patriarca Jacó Quando o nosso Patriarca Jacó Ele foi Abençoar Ele foi Abençoar Os seus filhos E Asser Era um Dos filhos De Jacó Ele disse Para Asser O patriarca O patriarca Da tribo De Asser Ele disse Olha Vocês vão ter As delícias Reais Vocês vão ter As delícias Reais E também Vocês vão ter Abundância De pão Ora Então nós vemos Que O senhor Ele vela Pela sua Palavra Jeremias Quando teve Aquela visão Jeremias Quando teve Aquela visão E aí Deus Perguntou Para ele O que Tu vê Jeremias Capítulo 1 Jeremias Disse Eu vejo Uma vara De amendoeira Eu vejo Uma vara De amendoeira E Deus Disse Para Jeremias Jeremias Tu viste bem Tu viste bem Porque Eu velo Pela minha Palavra Eu velo Pela minha Palavra Ora Se Deus Vela Pela sua Palavra E o nosso Patriarca Agora Está orando Pela sua Pela tribo De Asser E está Dizendo Por Deus Porque Toda oração É Deus É que dirige A oração Ele está Dizendo Ora Vocês vão ter As delícias Reais E vocês vão ter Abundância De pão Ora Se nós Se Deus Se Deus Tem dito Que A tribo De Asser A tribo De Asser Ela ia ter As delícias Reais Agora Jesus Chega Num casamento E Estas delícias Reais Não estão Presentes Porque Todas as delícias Reais Que a Bíblia Registra São todas As bênçãos Que uma família Tem que ter E como Deus Vela pela sua Palavra Como Deus Vela pela sua Palavra Ele chega Nesse casamento Mais uma vez Para que a sua Palavra Seja cumprida A Bíblia diz Que esta Esta família Era uma família Humilde Era uma família Humilde E Deus Ele não Procura Glória De homens Nenhum Deus não Procura Glórias De homens Nenhum Você pode Ver No capítulo 5 No capítulo 5 Verso 41 Do livro de João Vamos ver aqui Deus não Busca a glória De homens Nenhum Né Mas Deus Busca A cumprir Com a sua Palavra Deus procura Velar Pela sua Palavra Eu quero dizer Nesta 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 oportunidade Que se Deus Prometeu Alguma coisa Para você Ou para a sua Família Pode ter Certeza Que Deus Vai cumprir No livro De Números Capítulo 23 A Bíblia diz Que Deus Não é o homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa E Números Está escrito Moisés escreveu Que ele diria E não ia cumprir Ora O verso 41 Do capítulo 5 De João Diz assim Eu não recebo Glória Dos homens Eu não recebo Glória Dos homens A Bíblia Nos fala E agora Jesus É o que Dá glória Aos homens Ele não recebe Glória Dos homens Mas ele Que dá Glória Para os homens Bendito seja O nome Do Senhor E aqui Então No capítulo 49 Verso de número 20 O Jacó Quando abençoa A tribo de Asser Diz que eles Iam ter delícias reais Mas Jesus Então chega Nesse casamento E falta Uma das delícias reais Que era O vinho Era o vinho Porque o vinho Era o símbolo Da alegria Numa festa Festa Sem Sem Alegria Era a festa Fadada ao fracasso Era a festa Em que Ia servir De escárnios Para as pessoas Mas como Jesus Ele não recebe Glória de homens Mas ele dá Glória de homens Jesus então Vai cumprir Com a sua glória Nesse casamento Nós vamos ouvir A mensagem Dos nossos colaboradores Nós voltamos Em seguida Com a continuidade Desse Desse Versículo Desse Desse milagre Que Jesus fez Na festa De Canã Da Galileia Música Música Música